Ele é líder do governo, tem uma função lá dentro do parlamento. É, mas não era a hora de trocar o líder do governo, o senhor não tem uma dica para trocar o líder do governo, não? Não, eu tenho conversado com o Ricardo Barros, os excessos, eu converso com ele reservadamente, ele tem uma, ele já foi ministro, já foi líder de outros governos, ele tem uma liberdade muito grande, essa briga com a Anvisa não apoia, não apoia essa briga com a Anvisa, nós temos que tratar a Anvisa como um órgão realmente autônomo, independente, que tem um papel importantíssimo na saúde pública, tá, então essa briga, achar que a Anvisa está preocupada com burocracia e não com vida, não procede, muito pelo contrário, a Anvisa está preocupada com vidas, com vidas. A CIDADE NO BRASIL